E aí, gente? Eu sou Mayara Queiroz e vamos para mais um vídeo de comprinhas aqui em Portugal. Bora lá? A gente vai comprar, assim, algumas coisinhas já para até o ano que vem. Ai, piadinha besta, né, gente? Tá faltando aqui duas, três semanas aí para o ano acabar. Vamos comprar também algumas coisinhas do Natal, de sobremesa. E eu vou mostrando para vocês. Nós estamos... Para quem viu o último vídeo, né, gente? Nós voltamos para o Distrito de Aveiro. É onde a gente morava antes, no Conselho da Mealhada, que é aqui, é bem no finalzinho de Aveiro. E faz fronteira, né, com Coimbra. Então, às vezes, é melhor, mais rápido, mais prático vir para Coimbra do que ir lá para o Centro de Aveiro. Então, a gente está indo em Coimbra, no Alma Shopping, que lá tem o Alsham. Que a gente gosta muito do Alsham e a gente tem cartão, dá vários descontos. E vamos lá fazer as compras nesse Alsham. Mas, na Mealhada, gente, tem mercado grande, tá? Tem o Intermachê, tem um Lidl e tem um Pingo Doce agora. Quando a gente morava antes de ir para Portimão, não tinha o Pingo Doce. Agora tem, porque a gente abriu um Pingo Doce novo lá. Só que a gente realmente estava querendo ir no Alsham, porque a gente também quer ver um negócio lá para comprar, né? Porque o Alsham é aqueles mercados tipo o Carrefour. O continente também é assim aqui, que vende utensílios, vende eletrodomésticos, eletrônicos, tudo. Aí vamos aproveitar para ir lá. Então, bora. Chegamos aqui. E ali, gente, o Alma Shopping já aparece ali, o Alsham. O Alsham é o antigo Jumbo, ó. Ele costuma sempre ter um shopping assim. E vamos lá. A gente nunca veio nesse shopping, não, porque, pelo que eu vejo, não tem estação de comboio aqui perto, né? Quando a gente morava em Aveira, a gente ia onde o comboio nos permitia, né? Não tínhamos carro. Estamos procurando o estacionamento. Já estamos direto, gente, até o estacionamento E1. E o Alsham já é aqui, ó. Gente, vocês piscaram e eu já estou aqui, olha. Nem filmei nada, porque a gente veio corrido, porque o Muru tem compromisso. Então, a voz é de ir embora agora, olha, gente. Esse chão vem bem grande. Vamos voltar aqui com a casa. Já em casa tem umas coisinhas aqui, outras aqui. Spoiler, né, da cozinha, da casa que nós estamos agora. Gente, foi maior correria. Eu nem ia mostrar mais o vídeo pra vocês. Mas aí resolvi gravar, porque depois eu não gravo. Vocês falam que eu não gravei as comprias. Ficou um vídeo corrido, mas... Vamos lá, em casa, limpinho, de pijaminha, mais entomado. E hoje temos participação do Enzo, que pediu pra gravar o vídeo de compras juntos. Fala oi, filho. Vou começar mostrando essas coisinhas aqui. Eu não lembro o preço de cada coisa, gente. Mas, enfim, os ovos eu lembro que estavam R$2,70. Aqui tem essa batatinha. Aqui tem batatas de vinho. E tem um pacote que o Murilo e o Enzo comeram dentro do carro, que não tá aqui, que era daquela sensação. E também tem aqui um pãozinho da escola, que dá pra ver batatas de leite. É, pãozinho de leite. E ele foi, que eu não lembro esse. Eu lembro que o meu pai tinha comprado esse comigo e foi 30 euros ou 1 euro. Meu Deus. Aí aqui temos umas maçãs, olha, gente, que estavam R$1,79 o quilo. Banana, R$2,69 o quilo. A banana foi, vai ser muito boa. Eu adoro. Tomatinhos, R$2,39 o quilo. Batata, R$1,45 o quilo. Cebola. Muito bom. R$1,39 o quilo. E o coentrozinho, gente, que eu não sei quanto é que tava. Agora vamos aqui pra essa parte. Aqui tem os bacons, ó, gente, de quadradinho, que tava R$2,50. Aqui nós temos bifanas, olha, de porco, que tava R$4,89 o quilo. Também tem frango, olha, gente, que estava R$3,49 o quilo, pedaços de frango. Tem asinhas também, que estava R$2,99. E também tem esse... Isso aqui que o Murilo pegou, gente. Que peça é essa? Não sei não, mas é isso aí, olha. R$7,99 o quilo. Aí de mistura, né, foi isso aqui. Fala, filha. Esse tapão tem os queijos, né? Aqui a gente tem, ó, peito de peru. E fiambre, que é o presunto, né, do Brasil, que tava um e pouco, cada um. Eu amo o quê? Aí aqui nós temos, é, quantos? 150, três pacotinhos de 150 gramas de quilo. A linha grande e da pequena. Isso é o quê? Isso é o quê? A tapioca é muito gostosa. É, isso aqui é tapioca. A gente tava três e pouco. Eu também. E no alchão, eu sempre compro, sempre tem tapioca lá. E esse aqui é diferente, ó, porque vem quatro saquetinhas por... De 90 gramas, tá vendo? Normalmente eu compro uma saquetinha maior, mas só tinha essa hoje. É um gelado de bala miga, que no Brasil chama sorvete. Eu amo. E tava 1,99 esse pote aqui. Podemos ver aqui, né, gente, várias marcas do alchão, né, marca branca, marca do mercado, que são produtos de excelentíssimas qualidades. Dos mercados que eu já fui aqui, da marca do mercado que eu mais gosto é o do alchão e do continente. Eu acho realmente marcas muito boas, que se comparam muito ali às marcas, né, famosas. Mas, enfim, vai, filha, agora os biscoitinhos que ele quer mostrar. Olha, gente, aqui não é um biscoito, é uma gelatina de uva e foi... Gelatina foi... Hum, não lembro. Agora o Enzo vai mostrar as biscoitinhas aí pra vocês, gente, que a gente comprou. Os biscoitos, eu conheço esse biscoito. É de amanteigada. Essa é a manteigada. Do que? Do alchão, é. É, todos esses biscoitos aqui, ó, gente, tem esse aqui, tipo, óleo, né? Também é do alchão. É, tudo do alchão e foi tudo menos de um euro. Então, esse aqui acho que foi um e nove, mas esse aqui foi um, esse foi sessenta e nove, esse oitenta e nove. As bisquinhas que a gente ama, né, filho? Sim. E aqui tem um biscoito aqui de manteiga. E eu já comi ele, eu acho, que ele tem um gosto, tipo, muito gostoso. Eu recomendo comprar ele. Ele tem um e... Agora aqui que ele quer mostrar pra vocês, o chocolatezinho dele de lá. Gostei muito dele. Ele ainda é muito bom. Paguei um prejuízo pra comprar ele. Pois é, prejuízo mesmo. Esse aqui foi dois e nove, gente. O do mercado costuma ser menos de um euro, mas enfim, ele ama chocolate branco, né? Esse aqui é com óleo e pediu, a gente cedeu, né? Agora pra cá nós temos mais algumas coisinhas. O que eu vou... Ele é de banana e morango. Esse aqui temos um iced tea de limão. Exatamente. O iced tea foi, acho que foi um. E isso aqui foi um também, oitenta e nove, não sei. Esse aqui tem um... E aqui é de laranja, também de banana. Vários sabores, né? E também tem um sabor aqui que eu não conheço, gente. É maracujá isso, filho. Maracujá. É diferente. Gente, no caso foram quatro, mas morilianos tomaram cada um no carro. Aqui temos duas cápsulas de café. Essa foi três e oitenta e nove. E essa aqui foi três e vinte e três. Eu acho que essa aqui é a que eu mais gosto, a intensidade nove. Gente, também tem essa, tá? Versão de criança. É, também tem versão de criança. E a minha mãe não comprou nem cinco. Hoje eu não comprei, porque já tem muita coisa. Aí aqui tem um leite condensado que tava na promoção, tá, gente? Gente, o da Anistria, ele tava um e quarenta e nove. Normalmente ele tá um e setenta e nove. E aí também um creme de leite que estava noventa e nove. Aqui tem manteiga. Sim. Essa manteiga, eu amo manteiga, mas não amo mais, porque enjoa. É, tem que comer pouco, é. Essa daqui foi dois e oitenta e nove. Aí aqui, gente, eu tenho, ó, três pacotinhos de milho, que eu acho que foi dois e sessenta e pouco. E esses dois aqui que eu comprei achando que era ervilha, cara, mas é fava. Só vim no caixa. Ainda bem que o Murilo come. Sacanagem. Aqui temos sal, que tava vinte e cinco. Uma sardinha, que tava um euro. Azeitonas. Aí temos três litros de leite desse Agro, que a gente gosta, que tava oitenta e nove. Óleo. Esse aqui tava na promoção por dois e vinte e pouco. Azeite. Aí aqui temos uma lata de feijão preto. Ketchup, do Alshan também. A maionese da Helma estava na promoção por dois e pouco. Aqui temos uma salsicha em lata. Eu não gosto disso. Aí temos esse feijão aqui vermelho, que eu gosto muito. Aí a gente não tem panela de pressão, né? Mas aí você deixa ali um dia inteiro na água de molho. E depois cozinha, que dá pra cozinhar sem panela de pressão. Dois miojinhos, que tá oitenta e noventa. Sente uns cada um. Muito bom. Aí um espaguete. O espiral. Esse espiral, eu lembro que tava, né? O parafuso tava noventa e nove. E um pacotinho, um quilinho de arroz. Os produtos. Minha mãe que vai falar o nome, que eu não sei. É. Isso aqui, gente, são as coisas que eu já comprei pro Natal. Já falo com vocês. Ali tem uma lixiga, que tava noventa e nove. E esse efetante, né? Que tava dois euros, eu acho. Tchau, agora eu vou aí. Cansou, ele cansou de gravar, gente. Não, eu não cansei, gente. É porque já não tem coisa que eu não prestei mais lá. Não sei mais o nome. Eu vou. Tchau. Tchau, galera. Aí, ano passado, não sei se vocês lembram, no Natal, a gente fez aquela comprona, né? E separou o valor da compra. Aí, esse ano, a gente fez assim. Cada casal, né? Vai dar uma sobremesa, uma salada, o que foi. Cada um compra os seus ingredientes. Vamos dividir o valor do prato principal. No vídeo, no vlog de Natal, eu explico melhor pra vocês como é que ficou. Aí, comprei quatro somas de bisco. Deu R$4,19 esse packzinho. Aí, aqui nós temos esse chocolatezinho, gente. Espero que seja bom. Espero do fundo do meu coração pra eu derreter pra fazer a sobremesa, porque tava muito barato. Tava, se eu não me engano, 1 euro, 1,10, tava muito barato. É 200 gramas, então, assim, tava muito barato. Aí, comprei esses confetezinhos aqui, porque eu vou tentar fazer um doce, gente. Eu espero que dê certo. Decorado pro Natal e preciso do confete. Aqui temos um vinho Messias, tinto, né? Que também tava na promoção, acho que tava R$2,80, R$3,80, não sei. Aí, temos duas natas aqui, né? Que eu já mostrei ali pra vocês. Dois leites condensados. Coco ralado. E ainda pro doce, a gente tem essa farinha aqui, né? Que eu vou fazer dois doces. Também aquela salada de feijão fradinho, que eu já mostrei algumas vezes no canal. Já virou tradição no Natal, né? Enfim, mas aí no vlog de Natal eu mostro melhor pra vocês. E é isso, gente. Essas coisinhas aqui até, assim, pro ano agora. Pra as próximas semanas, duas semanas, já vai ser o suficiente. Mais algumas coisinhas do Natal que eu aproveitei que nós estávamos lá no mercado grande, né? E também ainda tem que comprar alguns temperos, algumas coisas. E o valor total da nossa comprinha, olha, gente. Porque eu não lembro o preço de tudo. Perdão. Foi R$122,76. É isso, gente. Como eu falei, o vídeo acabou ficando corrido. Porque a gente teve que correr, né? Resolver monte de coisa. Mas resolvi deixar no canal. Porque o último vídeo foi o vídeo da gente se mudando pra Aveiro. Desde então, gente. Mudança, loucura, correria. E não tinha mais nenhum vídeo no canal. E foi realmente a primeira compra que a gente fez desde que a gente chegou aqui em Aveiro. Porque a gente... Que eu fui no mercado ali do bairro ali do Luzo, né? Da Vila do Luzo. Comprei umas coisinhas básicas. E agora que a gente foi realmente comprar aí pra ficar próximos dias. Essa semana já damos continuidade no nosso quadro de Natal. Quadro Luzes de Natal aqui em Portugal. Vamos em alguns lugares mostrar pra vocês. Tô bem animada. E também montei outros vlogs aí pra vocês. Do nosso Natal, do nosso Ano Novo. O vídeo de quanto a gente tava ganhando e gastando lá em Portimão. Atualizações da nossa vida, trabalho, tudo isso, tá? Então, aguardo. Comenta aqui se gostou desse vídeo. O que achou do preço. Se achou caro, barato. E quais tipos de vídeos você quer ver. Não esquece de curtir pra ajudar o canal. E se inscrever se ainda não é inscrito. Eu volto em breve pra dividir dicas e a vida com vocês. Beijinhos de luz e tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri